Música Inclusive nós estávamos fundando no God31 o grito da semana farroupilha no instante do Montenegro ali que nos deu esse apoio, que isso é muito bom, né, esse incentivo antes de iniciar a semana e nós estávamos analisando isso aí que o senhor está falando as prendas e os pianos dançando, nós estávamos dizendo olha como tem um peão que dança bem, dançador mesmo, com corpo leve e muito bem dançador isso é bonito e é uma coisa muito bonita isso é muito bonito e os nossos grupos quando saem daqui e vão para esses encontros, Renate e outros, não faz, não passamos vergonha não, estamos saindo bem é o contrário, fizemos a bonita o filho do nosso querido, do Pedro do Pedro Angelique? Angelique aquele rapaz veio nos dando uma barbaridade, um grande sucesso, uma grande alegria e para nós montenegrinos também, os tradicionalistas, para todos ele esteve dançando lá agora no programa daquele 11h30, antes do meio dia que eu não lembro o nome da, que faz aquele programa ali, meu Deus, e ele esteve lá se apresentando no, 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 no almoço lá? é, antes do jornal do almoço ali, na Globo ali, ele esteve se apresentando maravilha ele e mais dois rapazes ali de Porto Alegre foram para lá, mostrar o que era a chula, a dança e agora, nessa época, então, a gurizada se arrumando para... se arrumando, se preparando para isso aí mas o senhor falou em Cavalgada amanhã, às 5 horas da manhã, estão saindo o nosso pessoal aqui do Parque Centenário do Galpão Redondel, que se diz ali do 15 de novembro o Galpão, nós dissemos 15 de novembro, mas é do município mas o 15 de novembro está ali, atuando ali estão indo para Tupandi, para vir com a chama crioula, que vai ser distinção da chama a entrega da chama, amanhã às 11 horas, sábado às 11 horas, lá em Tupandi teve um grupo que buscou a chama enxarqueada em São Jerônimo, agora lá? olha, do nosso aqui não, mas deve de ter, que andou passando uns grupos aí e aí levaram, pegaram enxarqueada e levaram a Tupandi que é o da regional é o da regional, da 15ª da região e aí vem, agora... a distribuição é lá o grupo vai buscar... vem para Montenegro, vem para nós, vem para outros lugares e fica no centenário fica no centenário a partir do dia 8, que vai chegar ali até o dia 13, que é a nossa abertura da festa da Semana Farroupilha entendeu? então vai chegar por aí e quem não... e quem não teve a oportunidade de fazer uma... uma cavalgada e eu tive é... tem que te fazer uma tem que te fazer uma, que eu já fiz muitas é um momento de companheirismo é um momento muito legal é... muito diferente de tudo que a gente imagina é verdade eu fiz, eu fui com um grupo, nós fomos com um grupo do Homem Velho Homem Velho de Garibaldi sim e ele fez a cavalgada do imigrante porque os imigrantes italianos Laura, e tu sabe bem, mas é importante dizer eles vinham até o porto das Laranjeiras sim, é o nosso caso e dali, vinham de vapor até ali e dali subiam para Garibaldi, Cabarão, Carlos Barbosa e este, este... e essa é a cavalgada dos amigrantes do Homem Velho o Homem Velho é porque ele é barbudo, assim parece um... mas um sujeito excepcional mas ele não veio é a maneira de ser é a maneira de ser ele não fez mais as cavalgadas mas então passavam por essas trilhas em muitos lugares nós passavam nem nas casas daquelas épocas daquela época então é uma coisa muito bonita e outras cavalgadas aí que o nosso pessoal vai eu sei o doutor Antônio Pinto vai todos os anos com a turma dele na cavalgada UAB na praia teve companheiros nós falamos aquela de não sei se está aqui uruguaiana vieram de lá o doutor Gilberto também o doutor Gilberto tem um escalão mais bonito que o Aranje de Amostra e ele tem um burro que ele leva e o burro leva a carga mas ele é um daqueles cavaleiros de reino isso aí enfeita o cavaleiro enfeita provavelmente vai estar presente no nosso desfile 20 de setembro porque hoje o presidente da UAB eu estive falando com ele e ele me falou que vai sair a UAB vai fazer o desfile vai fazer o seu desfile vai eles passam e o desfile o presidente do Cepete era o Júlio de Campos com esse nome tu tem que ter o cavaleiro mais bonito eu vou lá tirar fotos então está lá mas vai ser um desfile e o desfile como é que o desfile vai ser de manhã o desfile o desfile está programado para a nossa rua Rabir o Barcelos aqui como é tradicional a partir das 10 horas da manhã então inicia as 10 horas da manhã inicia com a chama criouro vem grupos de bandeira brigada militar e daí vem o mais passando as suas idades e aí inicia as primeiras crianças exatamente e por último os cavaleiros só que nós a meninada mesmo nós procuramos nada desfilar a pé só quando tem um desfile temático para fazer a pé certo 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 porque senão o senhor vê envolve muito que tem os cavalos e o animal mesmo fica ali sapateando sim então às vezes eu e esse ano pretendo também ir e aí fica assim aquele grupo todo esperando então nós pedindo inclusive colégios professoras que queiram desfilar a gente nunca disse que não vamos participar com nós mas traga em cima dos caminhões para passar com todo o cuidado de segurança que isso tem que ter todo o cuidado a criança é criança o adulto já tem que cuidar bastante porque a segurança é muito importante então passa com nós ali e nós temos aquela desfile com qualquer tempo e eu quero deixar aqui um pedagio para o Lauro porque Lauro eu tive num dos desfiles que foram há mais anos cancelados sim eu estava no galopão do Pedro Buxa sim galopão do Pedro Buxa quando o galopão do Pedro Buxa ele pega a Unimed hospital da Unimed ali e agora o galopão do Pedro Buxa está lá na cancha dele no Potê onde eu tenho a minha éba e nós estávamos nos preparando e aquele café da manhã ali do Pedro e tal e o mesmo pessoal que não tinha o cavalo ali a gurizada vinha com os cavalos ali para o Pedro dar uma arrumada o Pedro conhece tudo de que é o Lauro conhece muito bom a última encilha vê se a serradura estava tudo no lugar é um homem feito as lindas campeiras e caiu a chuva e a rádio a rádio a América anunciou que não ia ter que foi cancelado olha eu nunca vou nunca vai sair da minha imagem a tristeza daquela gurizada é a decepção que ficou aqueles jovens lá de 14 15 16 anos aquela tristeza aquele olhar baixo assim meu Deus do céu se eu pudesse desfilar a rua acima porque foi uma tristeza muito grande caiu a chuva foi chuva foi muita água e eu conversei com o Lauro uns anos depois e falei para ele e ele disse não mas nós vamos fazer sempre com chuva e tem um ano que saiu com chuva e tudo e eu me lembro já estava doentado fiquei com o prefeito Percival ali na no palanque e saiu com chuva e tudo em 2011 em 2011 eu era presidente que já é o oitavo ano oitavo ano eu fui em 2004 2005 saí fora 2006 para 2007 e entrei de novo e ali eu fui então eu estou no oitavo ano